Ei, ouvi dizer que você vai religar a energia em flutal? Olha, eu sei que você vai precisar de a coisa em você, eu tô atrás do Bertrand. Dois pássaros com uma bala, hein? Ah, coisa tá se encaminhando bem. Meu não, por favor, faça o que você quiser. Manda ver. As pessoas em flutal passaram por maus momentos. Quando a represa rompeu, perdemos tudo que uma pessoa pode perder. Nossas casas, nosso passado, aqueles que amamos. Eu? Eu perdi minha esposa. De alguma forma, aquela enchente não nos impediu de ajudar nossos vizinhos. De alguma forma, ela nos deixou mais unidos. Primeiro a enchente, depois a milícia de Bertrand. E agora são aberrações de gelo. Ah, tá na hora dessas pessoas terem um descanso. Lutão é nossa! Salham agora! Ah, ótimo. O que esses caras estão fazendo aqui? Dizem na milícia que aqueles caras de gelo eram mercenários. Vieram da África do Sul. Desde que você expulsou eles daquele laboratório, eles estão agindo que nem loucos, atacando todo mundo que cruza o caminho deles em flutal. Acho que eles surtaram depois do que o Bertrand fez com eles. O que eles estão fazendo aqui? Como é estar errado, Cole, meu bem? Ei, eles. Isso é por causa da cor. Todo mundo faz uma cagada às vezes. O maior dos homens comete erros. Talvez seja só uma vez, ou talvez você seja um idiota mesmo. Já me chamaram de colega? Ainda não. Só não faz mais cagada, certo? Ainda não faz mais cagada. Segura ele! Vai na frente! Vai! Esse lugar é nosso! Cai fora! Vai! Vai! I'm going! Próximo! 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 E aí, cara, você ouviu falar desse centro médico que o Laroche criou? Fala por aí que ele encontrou a cura da praga. Estou indo pra lá. Vou dar uma ajuda, hein? Você devia ir com a gente. E aí, cara, eu vou dar uma ajuda.